Ao longo do ano de 2019, as operações da Polícia Civil e Militar teve como resultado um grande número de veículos apreendidos. O resultado das operações pode ser visto aqui no pátio da 13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra. Só em 2019 foram apreendidos cerca de 30 veículos e quase 100 motos. Em comparação a 2018, houve um aumento de 30% do número de carros ou motos conduzidos ao pátio da 13ª Delegacia Regional. Tivemos um número bastante alto no ano passado, no ano de 2009. Só em uma operação nossa, junto com a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal, em um mês foram apreendidos, recuperados mais de 70 motocicletas. E isso aí é feito o ano todo, é recuperado o ano todo. Então, com certeza, mais de 100 motocicletas foram apreendidas, recuperadas o ano todo de 2019. Carros também foram bastante carros, um número menor, mas de apreensões, juntando tudo, com certeza foram mais de 40 veículos que passaram aqui pela Delegacia Regional. A maioria das apreensões são oriundas de operações realizadas na zona rural. Motos com documentação atrasadas ou roubadas lideram as estatísticas da Polícia Militar na região. Nesse quesito aí de apreensão de veículos foi bastante alto, graças a Deus. E a gente espera que no ano 2020 não seja diferente. Eu acho que será menor porque houve uma diminuição desse tipo de crime, né, de roubo de veículos. Ainda existe, a gente sabe disso, mas fazendo a comparação das restrições que a gente faz, que a gente faz a restrição do sistema. Então o sistema todo ano te dá a quantidade comparando com o ano anterior, entendeu? Então não tem nem como você inventar um dado desse. Então as restrições que a gente faz no sistema do Detran, houve uma redução de 35% no que se refere a veículos furtados ou roubados do ano de 2018 a 2019. Então a gente acredita que esse número continuará a cair por conta desse trabalho que foi realizado. E com certeza ficaremos atentos e intensificaremos esse tipo de combate. Em relação aos carros, essas conduções são em sua maioria por acidentes envolvendo vítimas fatais. Ou veículos usados no transporte de drogas. São crimes, são praticados com os veículos, né, os veículos são apreendidos dentro do processo. Outros são veículos que são recuperados porque já possuem restrição de roubo ou furto. A pessoa compra o veículo, é muito abaixo do valor de mercado, né, um veículo que custa 40, 30 mil reais, o cara vai lá e compra ele por 8 mil, por 7, achando que é um bom negócio. E aí vai responder ao processo judicial, fica preso e é o barato que sai caro, né, como a gente costuma dizer. E tem mais vários acidentes de trânsito também, ficam apreendidos. E toda uma sorte de crimes que ocorrem que faz com que o veículo permaneça aqui na delegacia regional, né, tem que ser apreendido.